Quero de vento, quero esse amor de um amor tão desgoalador Vem, foi fragança, é o naveto de graça em seu desalmar Vem, foi fragança, é o naveto de graça em seu desalmar E morai, e sensadez que você fez um amor tão delicado Vem, foi fragança, é o naveto de graça em seu desalmar